Olá, Enzos e Valentinas, como estamos? Bem, episódio 10 de The Kardashians, o nosso season finale, o nosso final de temporada e eu espero muita lacração, eu espero o fim do enterro do Tristan Thompson e eu espero que a Kylie apareça, né, porque tá difícil ver a Kylie, pois bem, gente I just want you to know that it's not easy for me to be talking about one of my dearest sisters and what she's been through is devastating, I am just more relaxed today, I need some headspace to think it through, think about what Tristan did and I think Khloe is one of the greatest person I have ever met and she deserves better, she deserves better because what Tristan did, the public humiliation, you guys, this is not fair, so let's check it out, I am Breno Moreira, urso, sommelier de tretas gringas de tutupau e sou arroba Breno Moreira no YouTube, no Instagram e no Tik Tok e seguindo todas essas redes, ah, pera, que eu tenho uma denúncia a fazer porque eu estou vendo vocês tiktokers reproduzindo porcamente o que eu digo aqui no YouTube, mas pegando mais views do que as coisas que eu falo, eu fico confuso, sabe? Mas enfim. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Pois bem, gente, esse episódio e não estou preparado, eu acho que tem muita expectativa em tudo que está para acontecer aqui, eu acho que é um momento histórico, só para você se situar, essa parte aqui desse episódio tá rolando por volta ali de novembro, dezembro, que foi quando a Marali foi descoberta, foi quando a Mamacris gravou a canção de Natal contra a Alice e a Courtney. Olha, me diga o que você tá esperando desse episódio já aí, porque eu espero que todo mundo escurrasse a cara do Tristan, né? É o mínimo. A intro do episódio já começou com os flashbacks de tudo que o Tristan disse. O c*** dele já travou, quando o Salmo chegou com o iPad e falou assim, mãe, olha aqui. Aí ela depois chamou a Chloe, a Kim, o Tristan já ficou assim, né? Eu já falei isso aqui lá no primeiro episódio. E aí o povo esperando, né? Falando que o Tristan tava fazendo terapia, ele e a Chloe estavam fazendo terapia de casal, gente, que pataquada. Porque até esse momento, ele já sabia, né? Da traição da Chloe e também já sabia que tava esperando um menino de outra mulher. E aí voltamos para a cena onde terminou o episódio anterior, que é a Kika na academia puxando ferro e fazendo fofoca. Só que dessa vez a gente vai ver, né? O que a Chloe falou e etc. E a Kika tá lá lendo as coisas, a Chloe tá incrédula. E assim, né? Ficou naquela coisa. Ai, Chloe, nossa, a gente realmente achou que ele tinha mudado e tal, etc. E aí, gente, chegou uma parte que a Chloe só ficou chorando no telefone. Eu quis chorar junto, tá? Não vou mentir. Nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima não merece isso. Ainda mais vindo do Tristan, que ela deu várias chances. E o que eu mais gostei, assim, refletindo um tempo depois, e não no calor do momento de quando aconteceu, mas que eu cobri na época, vou deixar aqui pra você assistir, eu acho que a Marali, de todas as traições do Tristan, ela foi a mais elegante. Porque ela não caçou fazer fama em cima disso, ela só foi lá, linda e bela, pegou o belo advogado dela e falou assim, eu quero a minha pensão, você vai cuidar desse filho. Outra coisa que eu pensei, o Tristan não usar camisinha, colocar a saúde da Chloe em risco. Gente, que homem podre. É porque assim, né, eles tinham um reatado, então tava acontecendo. Ai, que homem podre. Depois, o que eu achei mais engraçado, ah, eu acho engraçado, é que apareceu a Kika com o carro dela cinza, com a mesma roupa que ela gravou, o tour pela casa dela na Vogue. Então, isso aconteceu no mesmo dia. E quando eu fiz o tour, vou deixar aqui pra você assistir, eu reclamei da falta de humor da Kika, na falta de vida que ela tava apresentando no vídeo. Mas, se foi no dia que ela tinha uma reunião familiar, que juntou a família, né, tem treta junto à família. E aí, ela foi lá, na casa da mamacris, conversar com a família, quer dizer que, nesse dia que ela gravou o vídeo com a Vogue, o vídeo saiu xexelento, porque por dentro, ela estava com a tempestade causada pela radiação do Tristan Thompson. Então, Kika, me perdoem, tá? Eu entendo que você tava guardando esse segredo por causa do reality, mas eu, um olhar atento e você, provavelmente, vai ter captado a conexão aqui. E aí, né, junta lá a Courtney com uma marmita, muito feia a marmita. Será que foi a Kendall que preparou? A Censal? Não posso falar o nome dela, que prejudica a minha saúde. E aqui, outra coisa, olha o tamanho da raba da Kika. Dizem, né, os rumores que Kika teria tirado o BBL dela, o Brazilian Butt Lift, o levantamento de bunda pra ficar igual a uma brasileira. Cada dia mais eu vou acreditando nisso. Sabe o que tá faltando mostrar no reality? Como elas se recuperam das cirurgias que elas fazem. Eu acho que ia ser muito legal. Coisa que elas deviam mostrar e não mostra. E aí, a mamacris está belíssima, com terno, berinjela. Aí tem lá o Corey. Ah, roupa da Courtney, meu Deus. Ela tá parecendo um chouriço, toda amarrada com essa roupa. E é um macacão ainda. E aí colocou um sapatinho feio. Achei cafona. Aí, todo mundo lá esperando a Chloe chegar. E ela não vem mais. Ela não vem mais, gente. Não vem mais. Ela não apareceu. Todo mundo ficou lá. Tipo, olha, eu acho triste o que a Chloe tá passando. Ela não deveria estar passando por isso sozinha. A gente sabe que o nosso cristal canceriano é forte. Afinal, ela é a psicóloga da família, né? Então, ela aguenta o tranco ali de todo mundo. Mas, mais uma vez, aguentar uma chifrada do Trista. Ela que já tava com a cabeça, assim, ó. Envergada de tanto chifre. Gente, a Courtney tá puta. Pra Courtney esboçar alguma emoção. Que ela sempre no mesmo tom de voz. Ela só expressa emoção pro Trista. E a mamacris tá preocupada, né? Porque não quer que a filha dela fique engarrafando as emoções. Mas, tem que soltar. Mas, eu acho que, assim, pra Chloe confrontar tudo isso de novo. Gente, é cansativo. Ai, Deus me livre. E, de novo, né? Ela não só enfrentou aquilo ali naquele momento. Mas, agora, tá enfrentando de novo. Meses depois. Seis meses depois. A Chloe tem mania de... Tem mania, não, né? Tá fazendo o trabalho dela. De assistir comentando lá no Twitter. Aí, ela tá assim... Oi, meus amores. Tudo bom? Hoje, a gente vai assistir às 5 da tarde. Eu vou assistir e twittar ao mesmo tempo. A menos que eu me sinta, assim, esquisita. Mexida por dentro. Eu quero que tudo venha de um lugar de honestidade. Mas, também, de gentileza, também. Isso ela fala das pessoas, tá? Os comentários que ela vai receber e etc. Por favor, vamos tentar ser gentis. Eu acho que esse episódio é muito sobre isso, né? Ai, nossa, que eles só conseguem como sofrem. Acho que foi a Courtney que falou disso, que é muito pesado. Tipo, você vive as coisas ruins e depois tem que reviver de novo. Meses depois, né? E uma coisa que eles falaram lá nessa reunião, que eu achei muito tenso, é que o Tristan foi tão sangue frio que ele tava passando por tudo isso de lidar com o advogado, lidar com o contato com a Marali, saber que ela tava grávida e ficou de bico calado. Se não tivesse menino envolvido nessa história, você acha que a Chloe ia ficar sabendo? Você acha que a mídia ia ficar sabendo? Que a Marali, como eu falei, né? Ela foi a mais certa ali de não ter espalhado nada pra ganhar fama, não. Ela queria apenas o dinheiro dela, que é justo também. Que o Tristan se envolveu, tudo bem. Ela tem culpa no cartório? Tem. Mas o Tristan tem mais. Por quê? Porque ele traiu a confiança publicamente da Chloe. Outra coisa que elas tentaram falar ali é que tem muita gente que culpa a Chloe. Eu tô pra trazer um vídeo explicando todo o rolê da Chloe e do Tristan, mas vamos esperar, tá? Porque tem muito vídeo na fila. Eu só sei que... Eu acho que a Chloe é a que menos tá envolvida nessa situação. Porque ela só tá pegando o rojão sem mover nem o dedo. Quem cagou toda a situação dessa vez foi o Tristan. Todas as outras vezes também, né? Dizem... Vou dar só um trecho aqui, porque eu quero fazer um vídeo deles. Que a Chloe se envolveu com o Tristan enquanto ele ainda tava com a ex-namorada, né? Que ele teve um filho também, que é o Prince, irmão da Trill. Aí a Kika, né? Mais uma vez, querendo jogar um shade para o Kanye, fala... Eu estou em um momento em que bloqueio quem traz energia negativa pra minha vida. Vem com energia negativa? Plum! Limites. Parede pra bloquear essa pessoa. A gente sabe muito bem de que ela está falando, né? Kanye do Oeste. E a Kika usou mais uma vez o recurso de quebrar a parede. A nossa fleabag bonduda pra falar assim... Eu estou de olho em tudo. Se você acha que eu não tiro prints de tudo... Eu acho que ela falou isso para as pessoas que assistem o reality. As pessoas que criticam as Kardashians. E principalmente Kanye do Oeste. Só que a Kika tá nessa vibe de tipo assim... Ai, como dizia a Michelle Obama... Se a pessoa tá querendo te atacar por baixo, você se eleve, tá? Seja melhor que essa pessoa. Ai, Kika, você tá tão iluminada, né? Vira budista, boba. E a Mamacris, mais uma vez, a nossa fleabag matriarca. Olha pra câmera e fala a mesma coisa. Ai, mas ela não está afim de jogar um shade nas pessoas hoje. A Kika tá assim... Ai, não me importo. Tudo... Ela tá em meditação ativa, né? Porque a meditação... Mais uma vez, um assunto aleatório aqui. Meditar não é que você vai pensar em nada. As coisas vão vir e elas vão. E aí você vai limpando na sua mente. As coisas não ficam ali consumindo os seus neurônios, entendeu? Então a Kika tá assim... Os barracos, as tretas, tudo vem pra ela e ela deixa aí, entendeu? Nada fica ali tomando conta da vida dela. E o que o povo tá preocupado é que assim, a Chloe tem que ficar ocupada. Ai, que ela adora trabalhar, que ela é muito boa em se ocupar em momentos como esse. Sabe o que é o pior de tudo? A bicha já tá até treinada a como lidar com situações como essa. Ai, gente... O Twista é podre. Não me canso de dizer isso. E aí depois aparece a Chloe no carro. É a primeira vez que ela está aparecendo no episódio. Depois de... Oito minutos de episódio já rolando. Foi tenso porque, mais uma vez, ela descobriu no tempo que todo mundo descobriu. Porque o Twista não contou pra ela antes. Ele não foi homem o suficiente pra falar isso. Não teve hombridade, né? Não é ser homem o suficiente, não. Não teve a hombridade de falar... De jogar limpo, né? Com a mulher dele. E olha... Chloe, belíssima. A maquiagem, belíssima. Até o semblante dela tá diferente. Eu acho que assim... Aqui, no tempo que ela gravou... Acho que ela superou, sabe? Tudo que o Twista fez. Já entendeu, já fechou aquela porta. O quartinho de despejo do Twista na vida dela. E falou assim... E esse homem? Nunca mais. E aí, ela se justificou, né? Por que ela não foi lá pra reunião de família? Que eu achei muito sensato da parte dela. Não tinha pensado nisso. É que ela vai ficar lá discutindo coisas. Vários pitacos diferentes. Numa coisa que só cabe a ela lidar no momento, sabe? Eu acho que esse tipo de confronto não é legal. Porque quem fez a merda foi o Twista. Então, ela ser confrontada por causa da merda do Twista... Tipo, é muita exposição. Porque, querendo ou não, o povo vai dar pitaco na vida dela. Ela, mais uma vez, tá sendo exposta. Ai, gente. Que homem podre. E aí, nessa parte, me quebrou. Porque ela falou assim... Ai, eu fico revivendo cada coisa que a gente viveu. Aí, aparece uns flashbacks do Twista. Eles numa viagem. E aí, ele... Ai, quem é o melhor homem? E ela, você. E, gente... Como o Cachu parece com ele, né? Assim, o olho é do Twista. Eu acho que essa parte aqui de baixo, do nariz pra baixo... Parece... Ela parece muito com o Salmon, os filhos da Kika, né? Eu acho que o que a Chloe tá sentindo nesse momento, assim... Ela já passou por isso antes. Mas, agora que ela deu esperança. Deu chance. E tudo tava indo bem. Eu acho que o Twista... Nossa, derrubou de vez tudo que eles estavam tentando construir. Eu acho que ela entendeu, né? Que quando você tem que se esforçar demais pra ficar com alguém... Entenda isso como uma mensagem que tem que vir naturalmente, né? Para, gente. Não, a gente não tá falando de Shakespeare aqui, não. Romeo e Julieta servem pro drama, tá? Pra ficção. Pra vida real. A gente não precisa disso. Depois... Deixa eu tomar um trem aqui pro estômago. Porque agora foi pra casa da Sem Sal. Essa casa feia, dessa menina xexelenta. E aí ela sai dentro de uma cabine. Hyperbaric chamber. É alguma coisa de pressão. A narrativa pick me, sinceramente... Por que esse batom desse tamanho? Assume. Assume que você faz essas plásticas. Nossa. E aí, ela mete, mete, mete o preenchimento labial. E depois ele some. Assim, né? Diminui e ela fica com essa cara limpa dela. Essa cara de lombriga. Que ela fica fazendo essa câmera com computador, moletom? Câmera pra quê? Ai, gente. Eu tenho um quarto novo na minha casa. Cheio de equipamentos. Nossa. Como eu sou viciada em saúde. Ai. Máquinas enormes. Eu entro nelas. Amo cuidar do meu corpo, galera. Aí tem lá o cachorro dela. Esperando quando que ela vai abandonar esse cachorro, né? Assim como ela abandonou outros seis. Ai, gente. É uma loucura. Mas... Sou até psicada pela saúde. Eu cuido tão bem de mim mesma que eu tenho medo até de ficar mal. Ai, eu sou muito viciada. Ai, eu quero muitas máquinas na minha casa. Gente, olha como eu gasto meu dinheiro. Olha como eu sou uma rica, privilegiada, cuidando da minha saúde. E aí tem uma cabine fotográfica lá. É só pra encher o olho, né? O que que tem a ver uma cabine fotográfica no meio de um tanto de equipamento de saúde que você guarda sem sal? Sabe o que que você devia ter? Uma poça, uma caixa de areia. Só que ao invés de areia, sal. Que eu acho que... Não, nem assim é melhorado, hein? Por que que eu tento ter esperança em relação a sem sal? Aí lá eu respondi uns e-mails. Depois eu vou no programa na Netflix. Ah, não. Rulo. Não? Ai, gente, que preguiça. Aí o produtor. Ai, você lembra como você ficou sabendo com o Tristan? Ai, eu fiquei sabendo pelos chatos da minha família, né? Porque assim, a gente tem um grupo e eu não me importo muito, né? Eu não sou uma Kardashian, eu sou uma Jimmy. Aí depois ela fala que eu fico em estado de choque. Vai conversar com a Chloe nessa casa dela horrorosa. Casa de véia. Um cheiro de poeira que bateu aqui. Aí depois ela, né, quer dar uma lição de moral. Ai, que eu não ia ficar querendo saber pela internet. E a Chloe aparece, belíssima. Eu amo a Chloe cacheada. Loura e cacheada. Aí ela fica, ai, o Tristan fica me mandando uma mensagem, mas eu não respondo. E aí, a Chloe vem novamente, belíssima. A gente já viu esse look dela de confessionário antes, mas ainda assim, preciso ressaltar. Aí a produtora pergunta assim, Chloe, o que você acha do Tristan ter tido a oportunidade de ter te falado isso antes e não ter falado? E ela ali com o bico de psicóloga. O que que dói mais? É você não ver mais um futuro com ele? E a Chloe lá assim, arrumando o cabelo. Eu não sei se tem algo que dói mais do que tudo em uma situação dessas. Tudo é uma traição. Tudo é uma mentira. Tudo é manipulação. É engano. E ela lá com a Kendall de novo com o bico de psicóloga. Pra mostrar aqui, né, ela fez o preenchimento dela. E a Chloe mete um... Toda essa situação é nojenta. Radiativa. Porque estamos falando de Chamboy de Tristan Thompson. E aí, ela fala assim, será que o Tristan ia me falar se não tivesse um bebê envolvido? E isso abre margem pra Chloe pensar assim, será que a Marali foi a única? Quantas outras será que ele teve um encontro que... E a Chloe não ficou sabendo? Quantas vezes mais o Tristan pode ter traído a Chloe enquanto tava lá falando assim, Oi, Chloe, quero casar com você. Ai, Chloe, vamos ser um bebê. Ai, Chloe, vou ser a mulher da minha vida. Cadeia pro Tristan. E aí, eu até entendo agora a forçação da narrativa que a Chloe tem ansiedade. Ansiedade social. Que ela não quer aparecer em público. Realmente, assim, tudo recai mais sobre a mulher, né? O Tristan é podre, etc e tal. Mas, como ele é do basquete, ele não é do show business, a carreira dele não fica manchada. Como a gente tá muito acostumada a falar das Kardashians, e principalmente da Chloe, coitada, que já passou por isso várias vezes, ela que deu chance. Tipo assim, ela tá colocando a cara dela a tapa publicamente. E o Tristan faz questão de mandar todo mundo estapear a cara dela, além dele mesmo estapear a cara dela com o chifre que ele coloca nela. O chifre é tão grande que ele vai dando volta aqui, ó, qualquer coisa que a Chloe faz, pum, já deu um tapa, pum, já deu outro tapa. Ela tá sendo estapeada pelo chifre que o Tristan dá. O Tristan... Ai... Agora sim faz sentido. Eu acho que se perdeu muito as narrativas, porque, tipo, os episódios parecem que as histórias não vão prosseguindo, sabe? Tipo, ai, a Chloe fala que ela tá muito ansiosa, e depois disso nunca falou. Ai, não, agora eu não tô mais ansiosa. Agora eu tô ótima. Ah, acordei, a mesma coisa. A sensual, a mesma coisa. Um episódio, tipo, nossa, meu Deus, como eu tô ansiosa. Ai, meu Deus, como eu gosto de cuidar da saúde. Dez episódios depois, gente, eu cuido muito da minha saúde, viu? Lembrem-se. A pobre da Chloe, do nada, falou assim, eu até desmaiei. Ai, a sensual, meu Deus, você desmaiou? Nossa, Chloe, como assim? Eu que tenho a pressão baixa, naturalmente, abaixo de 3 mil, não desmaio com frequência? Nem quando eu tô desfilando que parece que eu vou desmaiar, eu não desmaio, Chloe? Como assim, Chloe, você desmaiou? Ai, eu acho que, nossa, mexe com tudo, né? Com o emocional, com o físico, com o mental. Ai, nossa, o tio, isso não é podre. E uma coisa que a Chloe falou também é que, no momento que aconteceu as coisas, o povo tava assim, né, igual a Urubu, pra tirar todos os detalhes. Então, tava saindo tanta notícia que era puro clickbait, só pra lucrar em cima da situação da pobre. E aí, a Chloe, mais uma vez, nossa, a nossa psicóloga está inspiradíssima para ser a rainha das analogias. Porque ela fala assim, todo o esforço, a energia, as conversas, a terapia, todos esses tijolos estavam sendo usados pra construir algo melhor. E o Trista, que é essa piroca louca dele, que ele não consegue guardar, vem igual um wrecking ball em cima de todos os tijolos. que a Chloe estava se esforçando pra construir com muito cuidado pra um homem que não presta. Ai, gente, eu amo reclamar do Trista. Nossa, isso aqui é minha terapia. Se eu e a Chloe oficializássemos essa amizade, gente, não ia ter pra ninguém aí, tá? Eu ia dar muito certo com o cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Eu queria saber o que eu preciso fazer pra ela me montar. E a sem sal quebrou a quarta parede, que é essa cara de sem sal dela. Ô, gente, que menina xexelenta. Como que tem coragem de falar que essa mulher é a modelo mais bem paga do mundo? Que ela entrega beleza? Ai, que preguiça. Ai, depois aparece a Courtney. Eu amei o carro dela creme. Eu sou doido com esses jipes. Ainda mais com o jeep da Mercedes, né? Ela tá com a roupa de detetive, mas ela não vai solucionar nenhum crime, não. Ela vai acompanhar Mama Cris, que está indo pro estúdio do... Para gravar uma música de Natal. Gente, o Caveirão cada dia mais romântico. Cada dia mais pai de família. Eu queria falar que eu achei o estúdio do Caveirão muito chique, com essa luz meio roxa. Eu não sei se assim tem um significado especial pra ter essa luz, mas eu amei o lacre. Gente, lá no estúdio, Mama Cris chegando e os dois se lambendo. O Travis carregando a Courtney. Nossa, que baixaria. E pior, eles não estavam sozinhos. O homem estava lá na mesa de som. Nossa, se segurem, gente. Para que essa lambeção. Diz que essa história de gravar a música de Natal com a Mama Cris foi ideia do Travis, que falou assim... Ah, sua mãe precisa gravar uma música de Natal. E a Mama Cris... Ela é a parecida, né? Ela gosta de dar uns close de mãe. E ela tá toda felizinha nas cenas de confessionário desse dia. Deixa eu colocar aqui o aquecimento vocal da lenda. Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Ai, gente, lendária, né? Minha mãe, ela tem o talento. Nossa, super vejo a Mama Cris cantora, né? A nossa é a Ana Maria Braga. A Ana Maria Braga também tem músicas. Mama Cris... Ai, gente, eu tô com uma ideia aqui. Eu joguei lá no vídeo da Virgínia. Nossa, eu tenho que parar de prometer vídeo. Mas não dá, tá? Não dá. Que eu tô com uma ideia de fazer assim... Me ajuda a arranjar um nome pra esse quadro. Eu queria fazer, tipo, traduções. Por exemplo... A Virgínia é a Caile brasileira. A Mama Cris é a nossa Ana Maria Braga. Ai, eu pensei assim... Tecla SAP. Legendado. Com legenda. Legendando. Me ajuda com nomes, por favor, tá? E a Mama Cris reclamando. Que isso, Travis? Três páginas de música? Nossa, mete um autotune aí pra nós. Ai, Mama Cris falou que queria tanto autotune pra cantar igual a Maraia. Com essa voz grave dela. E a Corny quase se mijando de rir. Ai, eu, ó... Gente, eu não ia me segurar. Eu ia rir da Mama Cris. Eu amo a pose dela. O terninho temático de Natal. Eu quero muito conhecer o estúdio do Travis. Porque é gigantesco. E tem essa luz roxa. Eu amo luz roxa. E a Corny lá. Rindo horrores. Curtindo. E o Travis na batera. E a Corny lá. No sininho. No Jingle Bells. Você sabia que o Jingle Bells existe? Não é só uma expressão. E voltamos pra Chloe. Porque a Chloe é o tema central desse episódio, né? Ela deu o fecho nessa temporada. E aí o que eu estou, assim, impactadíssimo. Não é só com o tamanho do quarto da Chloe. Como também o tamanho da cama dela. Gente. Deve ser uma almofada gigante com cabeceira. A cama bate nos peitos da Kika. Não que a Kika seja muito alta. Mas pra você ver o tamanho da cama. Essa cama deve ter quase um metro de altura. E a Chloe que é comprida, né? Pra ela serve. Mas pra pobre da Kika. A Kika teve que pular e rodar. E a bunda lá absorvendo todo o impacto. Além da cama já ser confortável por si só. Mas eu acho que deve ser uma cama super king. Ter dinheiro, gente. Falar que ter dinheiro é ruim. É porque você não conhece uma cama dessa, né? E um detalhe. Que eu acho que a Chloe gravou. A cena do confessionário. Que ela estava lá com aquela roupa prata. No mesmo dia. E aí a Kika foi lá dar um suporte emocional pra irmã, né? Que ela tá usando os mesmos colares. A mesma maquiagem. Até o cabelo curto. Então acho que foi tudo no mesmo dia. E aí a Chloe ter que revivir isso tempos depois. Ai, Kika é muito fofa, né? De dar um apoio pra irmã. E aí mais uma vez. A Kika traz a situação da Chloe. Pra falar de si mesma. Ela falou assim. Eu fico pensando, sabe? A minha relação com o Kanye. Tipo, quando é o momento certo. Pra minha família intervir e falar. Olha, isso não está saudável. Entendo. Agradeço vocês terem me dado espaço. Pra a ficha cair por mim mesma. Sozinha. Mas. Quando eu vejo que tem coisa errada ali. Eu quero intervir. Mas eu também não quero ser invasiva. Kika, a gente já entendeu que essa situação com o Kanye. Era difícil. Nunca pareceu fácil. Você teve que aguentar tudo. E eu entendo assim, né? Tem os filhos. A Chloe até fala sobre isso. Depois falou assim. Não, hein? Tipo. Quando a gente tem filhos do meio. A gente tem que aguentar o rojão. Por mais tempo. Porque a gente quer dar uma esperança pros filhos, né? E a True merece um pai desse? Não. Eu acho que é muito melhor a Chloe mostrar pra True. Que ela é uma mulher forte. Que consegue lidar com tudo isso sozinha. Do que ficar aguentando merda de um homem podre. Que nunca vai mudar. E aí a Chloe fala assim. Kika, até entendo o seu ponto. Mas assim, não tem nada pra resolver. O Twister já jogou toda a merda. Acabou. Acho que a gente não tá nesse ponto da conversa. E o brilho da Kika sumindo. Daí tipo. Ai, eu quis usar isso pra falar de mim. Achei que era o meu reality. A Kika tá muito personagem principal, tá? Calma. Você é a protagonista, sim. Mas baixa um pouco sua bola. Tenta entender. Abaixando a bola aqui, ó. E aí você vai enxergar o drama da sua irmã. E aí a Chloe fala assim. Gente, pode achar o que for. Mas nesse momento eu só tô anestesiada. O Twister já me deu tanta bofetada na cara. E chifre na minha cabeça. Que eu só quero seguir em frente. E pior. A Chloe começa a falar. Eu acho que teve um gaslighting aí pesado do Twister. Gaslighting é quando a pessoa, assim. Te faz acreditar. Te manipula pra acreditar. Que ela tá falando a verdade. Porque o Twister falou assim. Vamos pagar pela casa junto? E a Chloe. Now what? Não quero. Ai, Chloe, vamos... Não. Não. Então, tipo, ela mesmo falando assim. Trust takes time. Tipo, confiança leva tempo. Tudo que o Twister falava. Ela ficava assim. Será mesmo? Eu vou pagar pra ver. Eu vou esperar. E aí agora. Ela vê que ela tava certa. Mesmo tentando muito. Ela entende que pelo menos ela tá com a consciência tranquila. Porque ela tentou. E quem não merecia era o Twister. E tá tudo certo. Não tá tudo certo, né? Porque ele fez, assim. Uma cagada homérica. Mas eu acho que pra Chloe, pelo menos, assim. Valida o que ela tava sentindo antes. Então é isso que ela esperava da família. Olha, você tá certa, Chloe. Quando você não quis acreditar no Twister. Você tinha um fundinho ali de razão. E outra coisa que é muito tensa também. É... Achar que, tipo... Não vai ter mais esperança, sabe? Que você não vai conseguir arranjar outra pessoa. Que te trate como você merece. Com dignidade, respeito. Mas... Acha. Acha sim, Chloe. Não precisa ficar traumatizado por uma bosta, não. Não deixa ele manchar a sua história. E aí, a Kika... Gente, essa cena de confessionário da Kika. Eu acho que eu nunca tinha visto, não. A Kika tá muito estranha, tá? Ela tá com um olho de ET, sei lá. Aí ela... Vocês, trolls da internet, haters. Sabe de uma coisa que vocês ficam falando da minha irmã? Escorraçando a raça dela na internet? Eu vou achar cada um de vocês. Não vou ameaçar aqui no meu reality show. Porque eu sou advogada. E eu sei das consequências que isso pode trazer. Mas... Kika é o olho que tudo vê. Eu amo que a Kika tá muito debochadinha nessa temporada. Nesse novo reality, né? Nessa temporada nova da vida dela. Até o momento, eu tô achando que esse episódio é muito pra falar sobre como a Chloe tava se sentindo, sabe? Eu acho que das outras vezes, ela quis escorraçar o Tristan. O negócio da Jordan, então, ela fez um espetáculo em cima. E agora ela só quer mostrar a vulnerabilidade dela, sabe? Ela não quer expor o Tristan, né? Ela quer mostrar o lado dela. Porque ela perdoou o motivo por ter agido, que é principalmente por causa da True. E também, assim, falar pro povo aí, baixa a bola. Não precisa jogar tanto hate em cima de mim. E aí, agora, vamos para a Kika. Que ela vai fazer o cartão de Natal dela. E aí, juntou todas as crianças do Oeste, tudo encapetada. E ela mostrou que, assim, gente, é muito caótico ser mãe de quatro. Tem a Norte, mostrando o dedo do meio, e a Kika, bravíssima, pra não falar puríssima. Falando assim, Norte, Norte, seja menos caninha, tá? Seja mais dócil com a sua mãe. Aí tem a Xaixai chorando. O Salmo tomando direto da lata. O Santo, com o piscado, né? Parece que tem formiga nesse toba dele, que não parava quieto. E aí, a Kika, assim, olha, se tiver dez fotos, foi muito, viu? Porque a gente tirou dez mil e oitocentos e noventa e nove mil fotos. E nenhuma prestou. Mas, assim, foi fofinha essa parte e tal. A Kika querendo torcer o pescoço de todos e, assim... Pausa pra uma foto, Kika. E ela, assim... Sim, vou pausar. E aí, durante a entrevista do confessionário dela, ela simplesmente falou assim... Nossa, como é bom ser mãe. E desmaia. E aí, depois, aparece a Chloe indo visitar o Scott. O Scott, com essa boca de ovo dele, foi dar um conselho pra Chloe. E, mais uma vez, o que que tá acontecendo com o Scott? Que ele tá com duas manchas aqui de batom. Nossa, o homem feio. Olha, quem falar que o Scott é bonito... Eu vou dar bloco. É sério. Olha, pra você ver, né? Não é porque o homem tem as características de padrão que ele vai ser bonito. Imagina você tá lá, pronta pra beijar o homem dele. E aí, a Chloe foi lá só porque o Scott faz ela rir. O Scott é o bobo da corte, das Kardashian? Corte com K. Aí, depois, aparece o Chuva. A Penelope, belíssima, ama a Pi. Aí, depois, eles vão lá pra fora. E eu queria que você prestasse atenção no tamanho do rabo da Chloe. Olha o tamanho da bunda dela. E aí, cada dia mais, me faz acreditar que não foi só a Kika que tirou a bunda, não. A Chloe também tirou. Porque a bicha também tá má germa, né? Todo mundo que termina vicia na academia. Gente, que loucura. Tem que continuar. Porque, assim, não adianta usar isso de pretexto. E depois que eu começar a namorar, falar... Ai, era só uma fase. Faça por você mesma. Não faça porque terminou. Eu tô assim. Voltei a fazer exercício. Porque minha vida também deu uma acalmada. Mas, mais ainda, depois que eu comecei a namorar. Eu usei uma motivação positiva. E não uma motivação negativa. Que sirva de exemplo. Nossa. Ai, tô tão orgulhoso do momento mental que estou vivendo. E aí, mais uma vez, voltamos para Kika. Kika, não é só pra você, tá? Ai, o Scott tá assim. Mas você acha que você vai achar alguém legal? Não fica traumatizado assim, não. E olha... Ah, quem que achou alguém legal? O Pete é muito maneiro. Nós somos amigos. Nossa, que amizade de Chernobyl é essa. Não espero muita coisa boa daí, não. Aí a Chloe. Nossa, você e o Pete BFFs? Uau! Eu não conheço muito o Pete, não. Mas acho que ele é um homem bom. Mas ela, assim, não é minha vibe. Eu gosto de homem mais bonito que o Pete. E cheiroso. E tudo tal. E aí, mostrando lá o Chuvan. É igual um doido. Meu Deus, esse menino, gente, tem que tomar cuidado. A Chloe, a cara dela, já diz tudo. Voltamos agora para a Mama Cris. Com elas. Courtney e Corey. O meu dedizal. E aí, a Mama Cris com óculos que eu não entendi. Deve ser Balenciaga, esse óculos horroroso de Max Steel. E aí, a Mama Cris quer fazer uma piada que agora... Ela empolgou com a carreira de cantora e ela quer fazer uma banda com o Travis. Blink-166. Que é a idade da Mami. Nossa, a Mama Cris é muito nova, né? Eles estão aqui no carro porque eles vão escutar pela primeira vez a versão final da música dela de Natal. E aí, a Courtney fala que ela foi muito elogiada pelo Jingle Bell dela, o produtor lá. E aí, o Travis fala assim... Lady, I re-recorded your Jingle Bells. Ou seja, a trabalhadora da Courtney não presta nem para um Jingle Bells, coitada. Ela foi lá só para mexer isso e ficou uma merda. E, gente, tem uma parte que... Nossa, a Mama Cris forçou no confessionário, né? Tá todo mundo lá no carro curtindo a música. Aí ela... Estou amando isso. Estou amando ouvir a minha música. Mama Cris, a gente sabe que já passou, né? Que a gente não tá mais no presente ali, momento. Eu achei muito ruim. Faltou classes de atuação para a Mami. E aí, depois, eu achei mais forçada ainda mostrar a Chloe empacotando as coisas do Twister. E foi tão forçado que tem uma caixa e ela tirando de 10 mil gavetas as coisas do Twister. Não fazia sentido tirar gaveta por gaveta? E outra, se eu que tivesse sido traído juntando as roupas do lixo do homem, você é rica. Mandasse alguém fazer isso para não se envolver ainda mais com essa situação horrorosa. E o que eu achei mais doido é que depois mostrou o tanto de câmera. Uma câmera desse tamanho, microfone. E ela, assim, muito natural, cuidando de uma caixa e passando fita. Só faltou colocar aquelas músicas tristes de novela das nove, né? Para ficar, assim, mais natural. E ela arrumadíssima, maquiada. Nenhuma bolsa de chorar, o olho inchado. Depois apareceu a Chou, provando um labutã. Como a Chou é alta, né? Meu Deus do céu. De salto, ela ficou do tamanho da Chloe. Eu tô passado. Mudamos agora para o dia que elas foram tirar as fotos promocionais para o Hulu. Que, fechando o ciclo, temos a foto que eu uso na capa das análises de episódio. Amo que amo, né? É sobre, ó, amarrar tudinho aqui. E, assim, para o season finale, eu tô achando bem morno. Eu esperava que jogasse o Twister na lama. E no final só ficou mostrando a lama da Chloe. Eu entendo que, por um lado, a gata é esperta, né? A Hatchistan. Sabe o que eu faço com todo esse sofrimento que você me deu? Dinheiro. Para comprar mais bolsa, sapato, preenchimento labial, lace, casa. Tá certíssima. Agora que eu tô reparando aqui, a roupa da Kika é muito feia. Quando tiver a temporada 2, que a Kika aparecer bastante no episódio, eu vou ficar contando quantas vezes ela chupa o dente e tomar um shot. Porque, meu Deus, toda vez que eu reparo, a Kika tá lá assim. Que batom é esse? É o batom da sua marca? É ruim se tá agarrando tanto no seu dente. E aí, eu falei da música triste de novela das nove. E não é que ela veio? E eu acho que eles usaram, assim, estamos tirando as fotos promocionais dessa temporada, dessa primeira temporada do reality. Vamos fazer um balanço aqui da nossa situação? Aí, mostra um flashback da True e da Khloe, descendo no escorrega. E aí, a Khloe fazendo um balanço. Me decepcionei muito com o Tristan. Imagens em câmera lenta. Eu achei isso tão barangue. Tão cafona. Mas, enfim, tem que dar o desfecho na temporada. Então, tá tudo bem. Aí, apareceu ela tirando foto. Closed bonita. Não podemos obrigar os outros a agir certo com a gente. E ela olhando, assim, fixa pra câmera com o bico de psicóloga. Mas temos o poder de decidir não deixar mais os outros nos fazerem mal. E ela tirando a foto. E aí, é a primeira vez, no minuto 39.26 segundos, que a gente vê o nosso cristal bem sudo. Kylie, deixa de ser safada. Dá as caras nesse reality, mulher. Espero que na segunda temporada, você mostre pelo menos essa criança e o nome dela. Pra fazer valer o seu salário, né? E a nossa audiência. Depois, veio o balanço da Kourtney. Estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida. Estou muito empolgada pra mostrar o meu lindo relacionamento que eu tenho com o Xolara. E como a Kourtney é cafona, né? Gente, a Kourtney é a mais cafona das irmãs? Comenta aí. Aí, sabe o que eu falei? Apareceu o nosso cristal bem sudo. E eu vou colocar aqui o print dela olhando pra câmera. Estou muito animada aí, o gás, pra ter outro bebê. Uma segunda transformação na minha vida. Minha bicha, belíssima. Aí, eu gosto tanto da Kylie natural. Olha como que ela é linda, gente. Olha como que o cristal é lindo. Eu, inclusive, estou indo daqui a pouco tirar fotos da ação que tá tendo dela no shopping. Me siga lá no Instagram. Arroba Breno Morelu pra você ver essas fotuxas. Aí, depois, aparece a sensual pessimista, sem motivo nenhum. Já começa assim. Nossa família não é tão perfeita. Viver a vida tão publicamente é desafiador às vezes. Minha filha, você não tem que reclamar nada. Você não tem talento. Você não tem capacidade. Você não é profissional. E mesmo assim, tá lá ganhando seu dinheiro como modelo. O que que você é pessimista? Pra quê? Deixa de ser mimada. Deixa de ser pique. Era um momento legal de você encerrar a temporada. E mais uma vez, você aparece. Útil. Melhore. Não dá, né? Pra que que eu tô tendo esperança nessa mulher? E eu vou fazer um vídeo dela. Mais uma vez, chuchando. E aí, né? A atriz principal dessa temporada, Kika Ki. Só teve autos, né? Aliás, forçou ter muitos autos. Porque o mais baixo momento dela, que foi o divórcio com o Kanye. Eu acho que ela forçou tanta coisa assim. SNL. Pete Davidson. Carreira Nova. Mete Gala. Mete Gala de novo, né? Porque teve dois. Pivipi. Pó, pó, pó. Pra tentar apagar a treta do Kanye. Mas o Kanye não deixou barato. Se você não acompanhou, vou deixar aqui pra você assistir. Porque o homem que surtou, viu? Foram três vídeos. Ele levou minha saúde mental junto com cada post. Mas tá tudo bem, né? É assim que eu faço meu dinheiro. Aí a Kika. A vida está mudando. Todo mundo sente isso. Todo mundo percebe. Mas me dá a esperança de que posso ser feliz de novo. É só o que posso desejar em situações como essa. E a mulher é belíssima. Eu gostei dela nessa cena do confessionário que ela tá de cinza, tá? Só acho que o olho tá muito marcado. Mas a mulher é belíssima. Kika e suas piadocas. Aí ela falou assim, Kika, quais são os seus planos? Ela tava no jantar. Quais são os seus planos depois que você terminar a faculdade de advogata? Aí ela, medicina. Aí o povo, é verdade? Kika, não, gente. Brincadeira. Tá? Ai, Kika, tão debochadinha, né? Tá aprendendo a fazer graça com o xixi leito do Pete Davidson. Mas ela tá assim, será? Será que eu quero ser médica mesmo? Por que não? Tem um fogo dentro de mim que arde. E depois que ele foi acendido, eu não quero mais parar. Fogo no cu, né? Porque você foi cheirar, caçar coisa com o Pete Davidson. E aí termina o final da temporada com elas fazendo as fotos, despedindo, pipipi, popopo. Mentira, é que ainda tem a mamacriz dando o fecho dela. Tem que ser, né? Que é a matriarca da família. Por que não teve o Scott, né? Aliás, eu achei que o Scott já tava enterrado de vez e ele voltou. Pra quê, gente? Só pra ser o bobo da corte? Arranja a malica. A malica que é bom pra fazer isso. E aí a mamacriz, né? Pra dar um gancho pra próxima temporada, fica assim. Você não acredita o que está acontecendo na minha família. Com o celular na mão. Na minha família. E continua. Acabou mesmo? Não. Por quê? Lembra quando eu falei que a coisa das Kardashian tava igual o Marvel? As Vingadoras do Hialurônico? Pois é. Você acredita que teve cena pós-crédito? E aí a Kika, numa cena de confessionário dela. E a voz. Pete, vem aqui. Você tem que conhecer a Patsy. Ela está comigo desde o Keeping Up. Há 14 temporadas. Ela me conhece mais do que tudo. Acho que até já viu minha pré-checa. Aí o Pete, mais do que eu? Aí ela, hahaha. Não mais do que você. Gente. Eu achei que o Pete ia aparecer. Eu não sei do que eu seria capaz de fazer nesse momento se ele aparecesse. De nojo. De repulsa. De asco. Ai, mas se você quiser ver minha vagina e você não viu, procura na internet. Hahaha. Brincadeira. Nossa. A mulher quer tanto se desvencilhar que usa disso na cena pós-crédito. Ai, Kika. Melhore. Vai fazer outra graça. Diferente disso. Tá? E assim terminamos a primeira temporada de The Kardashians. Que venham muitas. Amei que eu consegui fazer muito vídeo. Todas as análises. E já quero saber quando que vai sair a segunda temporada. Que aí vai falar de janeiro até junho, né? Eu acho que deve ser ou de janeiro até março. Que aí encobre o nascimento do bebê da Kylie, né? Ai, não sei. Deixa aí os seus palpites. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo. Vem, vem. Tchau. 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 Tchau.